O programa Tamo Junto é uma estratégia de endomarketing entre as áreas de gestão de pessoas e de comunicação, com ações internas que visam promover uma melhoria do clima organizacional, uma maior comunicação interna e beneficiar também os nossos funcionários com ações que mobilizam, que integram e que, de certa forma, impactam positivamente na percepção do funcionário sobre a empresa. A iniciativa é excelente. A gente se sente representado e importante para a empresa. Algumas ações eu acho muito importantes, porque te dá a oportunidade de reconhecer e ser reconhecido. Uma última ação foi do dia do amigo, que eu recebi e enviei várias cartinhas. E, realmente, quando você recebe é muito gratificante. No ano passado, nós fizemos a Sexta Kids, que foi bem animada, as pessoas gostaram, se sentiram muito motivadas. Nós também tivemos a Semana da Mulher. Eu acho que foi um programa extraordinário. Ele foi muito voltado para a valorização do clima organizacional e com ações diversas em relação ao dia a dia nosso. Eu fui contemplada com as cartinhas no dia do amigo e eu confesso de coração que elas transformaram o meu dia. Isso reflete muito sobre a preocupação e o investimento do SESC, da gestão com os funcionários. Uma preocupação de aumentar o bem-estar, aumentar a qualidade de vida no trabalho, de olhar para as necessidades dos nossos funcionários e buscar de formas diferentes, de formas inovadoras, atender essas necessidades. Algumas ações proporcionam a descontração no ambiente, a interação com outros colaboradores. Por exemplo, a Raiá, que teve várias fotos e enfeite na sala, que muda muito o ambiente. Então, essas pequenas coisas mudam muito a nossa rotina e agregam muito ao bem-estar. É um cuidado com o funcionário, é uma oportunidade de aproximar, de cuidar das pessoas. E são pequenos gestos que podem transformar o nosso dia, né? Eu me senti assim com cada cartinha que eu recebi. E uma das nossas ações mais recentes é a do Dia dos Pais. Nós contamos com a participação de vários funcionários que são pais, para homenageá-los e promover na instituição também essa integração desse dia tão importante. Então, é ressaltar, é reforçar e valorizar cada uma das pessoas que trabalham conosco. O CLAC chegou para fomentar a cultura em Goiás. E a programação está super especial. Anote tudo aí e se programe. E a programação está super especial. Tchau.